Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera Dessa vez eu quero experimentar um deck usando uma carta bacana que já saiu e eu nunca joguei com ela Que é o Tornado, mano, deixa eu virar aqui meu iPad pra vocês Porque eu coloquei ela aqui no meu deck, ó Sou muito equilibrador, equilíbrio com o queixo e passo assim com a mãozinha porque eu sou doente E muito sincronizador também Bom, seguinte galera, deixa eu voltar aqui Eu vou usar esse deck, vocês podem ver que o Tornado eu nunca utilizei Tá ali cara, eu vou até evoluir ele aqui agora, melhorar Eu acho que dá pra colocar nível 3 o Tornado Beleza, melhorar de novo Beleza, Tornado nível 3 Precisamos de mais 6 cartas pra chegar nível 4, nós não temos mais nenhuma carta de Tornado Porém, porém, eu ganhei um baú gigante galera Sim, temos aqui um baú gigante, já deu o tempo de abrir ele E eu vou abrir ele em vídeo pra ver o que que sai daqui Vocês que curtem Clash Royale aqui no canal, deixa aquele seu like que é muito importante Eu agradeço demais mesmo Se puderem deixa aquele like que ajuda muito aqui a ver a anarquia Beleza, 1800 de ouro 81 Espírito de Fogo Meu Deus 193 Choques Quase que a gente bota o nosso gola de gelo nível 8 30 golas de gelo E não veio o Tornado que a gente queria E também não veio a carta que nós queremos Que essa aqui é a última velho Cemitério Nós não temos cemitério Não temos todas as cartas mais Beleza, dá nada Cara, vai que vem 6 Tornadozinhos aqui pra gente A gente consegue evoluir ele pro nível 4 Porque o nosso Tornado tá fraco galera Mas não faz mal Ele serve uma carta de distração Se as cartas estiverem chegando perto da nossa torre A gente solta os Tornados Eles vão puxar ele lá pra trás de novo E a nossa Arqueira vai ficar atirando nos caras Cara, desejem sorte Overdose Tá Eu vou sair com princesa Ih, já colocou a mosqueteira ali, mano Já colocou a mosqueteira ali Ih, caraca Agora ferrou Meu Deus Quanta malvadeza, mano Quanta malvadeza Quanta brutalidade Meu Deus Que ataque é esse? Caraca, mano Vou colocar aqui Os meus guardas Vou colocar meus guardas Ai, caraca Deu um zap bem dado, mano Beleza, beleza Levamos uma torre Levamos uma torre, galera Levamos uma torre Tamo, tamo, tamo Tamo indo bem Tamo indo bem Ó, vou puxar eles pra aqui, galera Vamos usar o Tornado uma vez Só de sacanagem Só pra ver como é que era Seguramos o ataque dele, galera Seguramos o ataque do Tornado do cara Isso foi interessante Vocês viram que os guardas Não tocaram Beleza Os guardas não tocaram Na nossa torre, galera Não tocaram Não tiveram hipótese De tocar na nossa torre Caraca Mega servo aqui, ó Deixa eu pegar esse mega servo aqui Beleza Levou a nossa outra torre Levou a nossa outra torre Levou a nossa outra torre Beleza Tá uma torre pra cada um Uma torre pra cada um Agora a nossa P.E.K.K.A. Dá uma espadada ali Muito forte, velho A espadada da P.E.K.K.A. É brutal, velho A P.E.K.K.A. Dá uma espadada Muito, 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 muito forte Uau Caraca, porque o cara tá chato Não para de falar, mano Ele desistiu do jogo Desistiu do jogo Então toma três mosqueteiras na cara Pra ficar esperto Vamos puxar esse mega servo pra aqui Sai daqui, mosqueteira Eu quero usar o tornado duas vezes só Adeus Três coroas usando o tornado, galera Foi uma coisa excepcional Muito bom mesmo Eu já tô cantando vitória antes do tempo Eu falei três coroas Mas a gente vai dar três coroas Dou aqui um zapzinho Já era Deu bom Deu bom Usando O tornado, cara Que carta troll Que carta troll, velho Vocês viram A tática do tornado É aquilo que vocês viram ali, galera Ele jogou Os guardas Pra cima da nossa torre Quando tava quase chegando Perto da nossa torre da arqueira Eu joguei o tornado E puxei ele pra trás E a torre continuou Dando dano neles E matou simplesmente os guardas Sem que eles chegassem Onde nós estávamos Uma carta interessante Uma carta Interessante Interessante Um pouquinho troll Mas é isso, galera Esse nosso vídeo de Clash Royale Vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Deixa aquele seu super like Pra apoiar Isso é muito importante Um grande abraço A todos vocês Fiquem bem